Numa cidadezinha perdida e esquecida, lá nos confins deste tão imenso Brasil, existe uma igreja quase sem existir. Em torno, mil ou duas mil almas mais ou menos desalmadas. Dentro, um velho vigário a fazer contas intermináveis, e um padre coadjuntor, na sacristia, a olhar o morro, a linha férrea lá longe, o rio. E talvez o céu. Já traz cinzas na cabeça e uma curvatura nas costas, mas naquele momento, o que mais lhe pesa é a solidão que cerca a velhice que se aproxima. Está ali. Não é nada. Não sente forças para fazer nada pela vila indiferente, que quer viver sua vida rotineiramente, encaminhada para a morte. Sente-se inútil, há mais não poder. Quer que ele celebre a única missa da férias, e com uma só porta, apenas entreaberta. Precaução, aliás, inútil, porque ninguém mais aparece nas missas dos dias da semana. O povo não gostou quando o vigário tirou os santos que, há mais de cem anos, povoavam a velha igrejinha. Diminuiu a assistência à missa, diminuíram as confissões. A conversa com o vigário, na hora do jantar, reduz-se a monossílabos. Padre Antônio torna a pensar nas coisas que se perderam. Água benta, a oração do terço à noite, os santinhos que dava aos moleques na rua com magra animidade, e tudo mais que fazia companhia, que cercava a alma da gente nas igrejinhas da Rosa. Por que esta devastação? O vigário não gosta de abordar o assunto. Sofre a seu modo com a tenacidade obtusa dos animais feridos. Cerra os dentes. Não pensa, não fala. Faz o que o bispo mandou fazer, e encerra-se num mutismo quase vegetal. Às vezes parece ter gosto de transmitir seu sofrimento fazendo um outro sofrer. Esse é o modo de conversar, e quem paga é Padre Antônio. Um dia, Padre Antônio não encontrou sua velha batina, e teve de pedir uma explicação à Dona Ana e ao seu vigário. Explicaram-lhe que estava imprestável. Ganharia nova batina? Não. Clérgima também é muito caro. Padre Antônio deveria comprar na loja do João Mansur umas calças de lunita e duas camisas esporte. E é com esta roupa, pobre, que Padre Antônio agora se debruça na janela e consulta o infinito. Pobre, pobre Padre Antônio. Ele nunca foi propriamente vaidoso e preocupado com a roupa que haveria de vestir, como aconselha nosso senhor. Mas essa história de batina doía-lhe, ainda como se estivesse em carne viva. Como se ele tivesse arrancado a pele. E o pior é pensar que, é com esta roupa por baixo, esta roupa de rua, esta roupa sem bênçãos que deve celebrar a Santa Missa. Disseram-lhe que era mais prático usar uma só alva por cima do traje esporte. E esta alva não era mais aquelas antigas, rendadas e cumpridas. Padre Antônio não queria as rendas para si, já que era delgacioso e escuro. Queria-as para enfeitar o louvor de Deus. Mesmo porque, descontada algumas andorinhas, nenhum ser vivo aparecia para assistir ao sacrifício de nosso Salvador. Nem valia a pena bater a campainha. As novas alvas não têm rendas. São ordinárias e curtas. Sim, curtas. Porque é importante aparecerem as calças para todo mundo ver que o padre é homem, como outro homem qualquer. Está a hora de preparar a missa da tarde e padre Antônio sente a tristeza aumentar. Está só. Está só. Não tem com quem falar. Poderá conversar na farmácia com a turma do Gamão, do Frederico. Mas depois a volta para casa é ainda mais pesada. Poderá perguntar a Dona Emília se está maior do rei Moatismo e a Dona Maria se o marido já voltou do rio. Mas não tem ninguém com quem possa falar. Com quem possa desabafar. A quem possa explicar a desmedida tristeza de vestir por cima das calças uma alva sem rendas. E a quem possa dizer a saudade que tem na batina preta. A batina bendita em que um dia amortalhará o homem velho para viver em Cristo nosso Senhor. E não tem ninguém a quem possa perguntar tremendo. O que é que está acontecendo em nossa igreja? E o Papa? Ou então alguém, um irmão, um padre, a quem possa dizer com medida indignação. Não pode ser. Não pode ser. As portas do inferno não prevalecerão. Padre Antônio olhou mais uma vez para o horizonte que a noite já escondia. O mundo começava além daquela serra. O mundo. Padre Antônio curvou a cabeça como um condenado. Estava preso. Abriu então as duas mãos grandes e magras que considerou com triste ternura. Um dia, elas tinham recebido o poder de consagrar o pão e o vinho. E de trazer assim ao mundo, como a Virgem Santíssima, o corpo de Deus. Mãos grandes. Mãos nervosas. E escuras. Mãos consagradas. Ao menos esta pele não lhe arrancam. Esta marca não lhe tiram. Num desamparo infinito, Padre Antônio contemplava as duas mãos frementes, tão poderosas e tão inúteis. Turvava-se o espírito, vacilava a razão e a fé. Estão ali as mãos. E o resto? E a água benta? O latim? As coisas da igreja? As palmas inúteis não respondiam as suas indagações. E até pareciam pedir uma resolução, uma decisão. Já que a mão foi feita mais para fazer do que para pensar. O que é isto? O que é isto nas palmas das mãos? Está chovendo? Padre Antônio. Padre Antônio, o senhor está chorando. Quem foi que falou? Ninguém. Ninguém. É o próprio Padre Antônio que tomou o costume de falar com o Padre Antônio. Juntam-se as mãos e das profundezas do abismo que todos trazemos, mesmo debaixo de uma camisa esporte, subiu um clamor de aflição. Por quanto tempo meu inimigo triunfará sobre mim? Olhe e me escute. Olhe e me escute, meu Deus. E então, neste momento infinito, Padre Antônio teve a incomparável certeza de que não estava só. Um... 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 Amém.